Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Gimenez e com muita honra ser o primeiro Mr. Ipiranga a participar do concurso nacional de beleza. Aqui vou contar 5 fatos para vocês sobre mim. Primeiro fato, trabalho com vendas há quase 10 anos, iniciei no interior de São Paulo e estou aqui na capital há quase 6 anos. Segundo fato, como toda criança eu também sonhava em ser jogador de futebol, incentivado muito pelo meu pai que já havia sido profissional no passado. Terceiro fato, algo que extrapolou todos os meus sonhos, algo que eu não imaginava conquistar tão cedo. Passei por mais de 10 países, Estados Unidos, Alemanha, Itália, então algo que eu sou muito grato. Quarto fato, o quarto fato tem a ver com o terceiro, porque eu sou apaixonado por carros e nessas viagens consegui visitar museu da Ferrari, linha de produção, a fábrica da Lamborghini, então também achei algo incrível. Quinto fato, é que eu como um pouco mais do que deve. Inclusive aqui em São Paulo já participei de alguns desafios em algumas hamburguerias, já comi lanche de 1kg em até 15 minutos, então gosto muito de comer. Bom, esses são os 5 fatos sobre mim, agradeço, conto com a sua torcida e até mais! Aê, agora foi, não foi? Foi legal agora? Foi legal agora? Foi legal. Tchau.